Oi e aí galera estamos de novo aqui no descesso orde f15e striker fazendo o nosso vídeo de tutorial pessoal vamos fazer um vídeo de tutorial de reabastecimento aéreo do f15e striker vamos usar o mapa de nevada como é o nosso primeiro vídeo é pessoal a máquina chegou demorou mas já chegou era vamos ver as configurações aqui que eu fiz isso né esse aqui é o trem e para cima para baixo esquerda direita é deixa eu ver mais que vocês vão precisar isso aqui é o rádio 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 2 rádio 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 2 esse aqui é o speed black ou black e eu coloquei ele em e estender e retrair quando eles eles têm ele abre automaticamente quando ele retrai na medida que você vai apertando ele vai abrindo devagarzinho deixa eu mais deixa eu ver mais que vocês precisa eu acho que é só para fazer o révelo só esse é o rádio e esse aqui é o freio aerodinâmico esse aqui é o do trem deixa eu ver ah é uma configuração que vocês vão precisar para fazer reabastecimento do f15 esse aqui é o banco ó é o banco o assento do piloto sobe desce sobe desce sobe desce se você tiver configurado esse aí vai te ajudar viu porque o f15 é um pouquinho estranho lá na hora de ser para você visualizar a iluminação viu eu acho que é só deixa eu carregar a missão aqui para eu conferir a a missão já tá criada para facilitar a vida de vocês que durante esse mês eu fiz um monte de missão e então todo mundo já sabe criar missão de reabastecimento só conferir isso aqui e o rádio dele é 251 e deixa eu ver aqui o tacan dele aqui é 13x revo 13x ele está a 21 mil pés deixa eu ver eu aqui e a o rádio dele é 251 tu vai ser para 718 para 718 só mostrar uma coisa aqui pera aí vai vai que ver se você consegue vamos usar a skin da força aérea dos Estados Unidos eu acho que eu vou escolher esse e o 257 como meu esquadrão de f15 eu acho que vou fazer uma skin dele salvar lá na minha página no YouTube não vamos naquela é naquela liçãozinha de sempre só todo mundo sabe que os produtos do aqui o razibã carrega tanque de combustível vazio então vamos fazer uma leitura aqui e deixa eu tirar isso aqui só para vocês verem o quê que ele tira tudo sabia disso não observe aqui a minha direita eu tenho 22.500 libras de combustível interno 22.500 libras interno se eu colocar um tanque aqui e vai para o pé errado nesse tanque aqui não é esse aqui de cima lá para 26 e 500 26 mil libras e 500 vamos colocar dois tanque e dois tanque dois tanque dois tanque vai para a 30.000 libras e quinhentas 30.000 e quinhentas libras 30.000 e quinhentas libras se eu colocar três tanque que não é normal vocês carregar três tanque vai para 34 e 500 na voz nós vamos hoje usar dois tanque vazio então peraí e vamos usar isso aqui e vamos usar esse aqui e vamos reduzir e vamos reduzir é o outro tem que fazer o de baixo em peito a lá 26 e a lá 22 e 500 22 e 500 então quando eu encher os dois tanque externo e mais o restinho do interno vai para 30 mil libras rapaz esse vídeo vai demorar pessoal esse vídeo vai demorar porque 30 mil libras é é custoso peraí o jota e colocar uma uma carguinha aqui só para falar que nós está voando o jota beleza e aqui vamos colocar um pote só para encher linguiça deu para pegar aí então o interno eu tenho 22 mil e quinhentos quando eu encher esses dois tanque externo e o restinho do interno vai para 26 mil não vai para 30 mil libras 30 mil e quinhentos é fi o vídeo vai demorar pessoal então deixa eu carregar rapidinho aqui e deixa eu ver que que tá faltando rádio eu já sei e vão sair aqui rando aí para andar mais rápido ali deixa eu ver que horas são são 18 horas e 20 minutos para lá let's fly nosso primeiro vídeo de reabastecimento aéreo pessoal mapa de nevada beleza 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 vamos carregar e vamos tirar esse aqui que nós vamos precisar esse aqui vai para e para cá e deixa eu ver mais que eu preciso eu não vou usar esse mapa aqui peraí beleza só conferir aqui beleza beleza tudo ok vamos decolar rapidinho aqui para o vídeo andar rápido né pessoal primeiro vídeo de reabastecimento do f15e strike estamos no mapa de nevada let's fly vamos voar e vamos subir rapidinho aqui pessoal e eu mostrei os comandos né então todo mundo já tá safo aí né e sobe barata o trem de pouso flap e mantém ele acelerando e tira essa potência toda abaixa esse nariz deixei para o norte aqui pessoal o norte roupa garganta já tá indo para cocô e a norte beleza tá indo para o norte e beleza beleza eu mostrei o pressete lá vamos colocar um pressete aqui no meu caso é 18 você coloca 18 e aperta aqui ó pressete carregado mas tá vendo asteresco desce ele aqui selecionado moleza né além de fazer répteis ensinar rádio processo também dois vídeos não só peraí pessoal vou ter de ensinar atacando também você quer ver a nossa senhora esqueci de mudar a velocidade ali a velocidade dele tá alta demais vai der vai me dar uma maior canseira peraí pessoal deixa eu pegar o tacan ali que eu falei que era 13x né você digita 13 o tacan já tá selecionada aqui aqui ó você quer ver aqui você troca a letra lá e aqui liga desliga liga desliga e aqui se você tem que ver aqui ó o m hs e tacan a setinha ele está à nossa direita aqui a 22 e a 34 deixa eu gastar dinheiro do contribuinte aqui pessoal deixa eu subir rapidinho aqui por vir e durar o mínimo possível porque vamos colocar 30 mil e quinhentas livros de combustível quando eu encostar atrás do avião tanque vai demorar pessoal e é bom que você vai praticando e todo mundo sabe que a iluminação aqui é meio complicado né para reabastecimento aéreo deixa só desligar no negócio aqui já que eu tenho o tacan não precisa disso aqui beleza e a nossa avião tanque aqui e está 26 milhas e você quer ver uma coisa e aí e ao seu dinheiro empurrado ali e é e deixa eu tirar isso aqui senão vou ter que colocar mais combustível ainda entendeu agora que eu tô esquecendo eu tô aqui ó beleza beleza e vão diminuir a distância aqui ele está a 20 milhas a nossa direita aqui e tudo bem 22 mil pés e vamos continuar apertando aqui PCS word f15e strike demorou mas chegou a máquina na e aí pessoal e é primeiro vídeo reabastecimento aéreo e isso aqui é um vídeo extra pessoal todo mundo sai aqui no mês de julho durante todo o mês eu só faço vídeo de reabastecimento aéreo ele tá logo ali ó bem aqui no mouse ó ops aí ele ali Oi de águia que tá logo pessoal 11 milhas beleza só avisar para ele que eu tô aqui beleza beleza já sabe e para quem não sabe o tanque de combustível é liberado aqui ó o bocal e ali atrás ele abre e quando tiver mais perto eu ligo ali o melhor vou ligar agora já tá em 8 e é na posição 1 viu pessoal que ele tem três posição de ligado ligado e tem outra posição ali que eu na tradução acho que eu não entendi muito bem falou alguma coisa de travar travar não sei o quê sabe como é que é o Google né e leve-se bem eu mostrei a posição do banco ó só desce sobe quando chegar próximo esse ar aqui lhe atrapalha um pouco então mexer na altura do banco é moleza é uma mão na roda é uma mão na roda deixa eu acelerar aqui pessoal que esse trem ali tá meio esquisito e falou 350 e aí ele ele vamos chegar mais rápido possível já são 18 horas e 25 agora eu estou com 19.500 quando encher os dois tanques externos e o restinho do interno vamos colocar 30.500 libras de combustível vai ser vai demorar pessoal vamos preparando aí é bom que você vai praticando e na medida que ele vai se movimentando ele vai ficando mais pesado e você tem que ficar esperto aqui na manete além disso tem a posição ele vai mudando de posição em relação ao sol vai que ele voa passando pela frente do sol você tá ferrado aí que você não enxerga nada olha lá já tá fazendo uma curva para a esquerda o sol tá a nossa direita deixa eu acelerar aqui pessoal DCS World F15E Striker fazendo vídeo de reabastecimento aérea pessoal estamos no mapa de nevada o mapa mais lindo do DCS e no comecinho do vídeo aí eu mostrei os comandos que vocês vão precisar moleza o resto é aquele de sempre só praticar 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 e os revos dos produtos do do razibã e até agora tem se mantido um padrão o f o mirage 2000 o se réu são todos iguais a esse aqui não tem muito problema não e eu só tive problema quanto ao ar aqui ele atrapalha a visão então você vai ter de mexer no banco no meu caso eu sou baixinho não tem jeito tem de mexer na altura do banco e para quem for alto não tem problema mas para mim é meio complicado e ele falou 350 que velocidade é essa ver para lá a lá e tá para o mano ali beleza eu que estou me aproximando rápido demais é nessas horas que você mete o dedo no no speed black vamos continuar acelerando porque ele não está dando folga não no caso aqui eu configurei ele rápido demais vacilei tem problema não nós vamos fazer reba assim mesmo ele correndo ou não tem acesso hoje primeiro vídeo de reabastecimento aérea do F-15E Striker vamos ver se ele libera liberou? liberou não 18 horas praticamente é noite então ele só libera quando você estiver bem pertinho dele vamos mexer no banco vai liberar? liberou beleza bora lá bora lá bora lá agora deixa eu fechar a boca aqui pessoal que vai demorar um pouquinho viu vamos colocar 30.500 libras esse é o primeiro vídeo de reabastecimento F-15E Striker mapa de nevada beleza ele está fazendo a curva para a esquerda então ele vai passar em frente ao sol deixa eu conectar rapidinho aqui pessoal boca fechada agora agora é concentração aqui beleza mexendo no banco beleza devagar e sempre já estou vendo as luzes já estou vendo as luzes vamos alinhar esse aqui porque está horroroso demais vamos subir vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir, 350 nossa senhora como é que eu fico atrás de um cara desses a 350 pera aí pessoal bora lá bora lá bora lá fonda visível já estou vendo a luzinha cobre mais um pouquinho e vai aprumar deixa eu alinhar melhor esse aqui a altura já está boa agora só ir para frente mais para frente mais para frente as linhas do route está atrapalhando dá uma esticada aqui sobe sobe luz da esquerda sobe beleza beleza, a altura está certa 350 e para frente a luz da direita agora agora vai pegou 30 mil libras e 500 vai desconectar algumas vezes viu pode ter certeza ele está rápido demais vacilei aqui olha lá já soltou problema não problema não passa o sol passa a chuva nós temos que encher o tanque dá para ver as luzes aí pessoal macete usa a altura do banco no meu caso aqui já está visível deixa eu fechar a boca aqui para ver se eu consigo fazer isso mais rápido ele está rápido demais viu nossa senhora vou ter que ficar mais esperto aqui ele está rápido demais viu nossa senhora vou ter que ficar mais esperto aqui mais para frente mais para frente e um pouquinho para cima contact your tank fuel e aí faltou de novo pela cidade está alta demais não tem problema não deixa eu parar de conversar e trabalhar sóia não tem nem praition não tem problema 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 なん06 só isso aí Eu sempre digo Você não conversa em trabalho Que só atrapalha Essa é a SWORD F15 é a STRIK É REVO Aqui no mapa de nevada, pessoal Tô tentando colocar 30 mil libras aqui Opa! Vai virar Problema não Já tô vacinado quanto a isso Fazendo curva ou não Eu tô conectando Você quer ver? Pega barata Aqui não, criança Aqui não Aqui não tem isso não Aqui não tem isso não Aqui é o canal do Elias Félix Vai desconectar Vai desconectar Tô desalinhado Tô desalinhado Tô desalinhado Tô desalinhado Tô desalinhado Tô desalinhado Soltou Problema não Fazendo curva ou não Nós temos que pegar Eu não Ele né É o cara Que é a operação No caso aqui É a inteligência artificial Se vira aí parceiro Eu tô na posição Eu tô fazendo curva 350 Se vira Conecta aí Mais pra frente Se vira nos 30 A luz da direita Eu já não tô vendo Agora melhorou um pouquinho É mesmo O que é que eu falei Da luz Ele vai passar Em frente ao sol Agora vai ser o terror Aí que você não enxerga Porra nenhuma Vai passar Em frente ao sol Vamos tentar usar O motor Como referência Copiou Você sabe que tá conectado Usa outra posição Macete né Se vai dar certo Se for vai saber Daqui a pouco Quando sair do sol Pega outro ponto De referência Pega o motor Pega uma asa Dá um jeito Com aquela luz Você não enxerga nada Olha lá Soltou Eu diria que eu tô alto demais Agora eu tô baixo demais Sobe A luz da esquerda Eu tô vendo Da direita Eu não tô vendo Beleza A altura deu Engraçado Parece que ele tá no vortex No vortex No vortex da aeronave Presa Vai Um pouquinho pra frente Tô vendo Tô vendo a luz Tô vendo a luz agora Muito fraquinha Mas tô É pessoal Descesso 30 mil Lebras Essa é a carga Normal que geralmente Vocês vão ter De colocar 30 mil Livre de combustível Aqui ponto Chegamos Quem tá acostumado Com o F16 Soltou? Soltou Deixa eu aliviar Um pouco Aliviar nada Tem de encher o tanque O vídeo tem de acabar Só postei Esse vídeo Pra você ver O tanto Que vai demorar Queria dar uma trimadinha Aqui Mas tô perto Demais Engraçado Não lembro Ter feito Essa configuração De curva Não Obrigado Amigão Quanto que deu Pera aí Pessoal Provinha 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 30 mil E 500 Libras Dois tanques Externos E interno Falei Cabrita Aqui é o Félix Pera aí Deixa eu ajeitar O banco Aqui Beleza Pera aí Deixa eu virar Pro outro lado Aqui Sabe como é Que é Acidentes Aéreos Acontece O excesso F15 É Striker Fazendo o nosso Primeiro vídeo De reabastecimento Pessoal Pera aí Cadê o piloto Automático Tá aqui Pera aí Segura aí Pio Beleza A ideia De colocar 30 mil E 500 É uma carga Normal Que vocês vão ter De usar Aqui Dois Tanques Externos E mais Um interno Como eu mostrei Lá no comecinho Do vídeo Pessoal Demora 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 Encher o tanque Do F15 Demora Aqueles vídeos Que você vê Na internet É vídeo Editado Aqui é o canal Do FEC Nós temos que colocar Tanque cheio Valeu pessoal Lembre-se bem Durante todo o mês De julho Tem vídeo De reabastecimento Aéreo Acesse o link Aqui do canal Na descrição Vai lá Vai lá para o meu canal Tem vídeo Do A10 F16 F18 Mirage 2000 E o Sihel E agora O F15 É Striker O do F15 Serão vídeos Só nos domingos Eu acho que Eu vou tentar Colocar Que durante a semana O meu canal Já está cheio De vídeo Pessoal Mas eu vou Colocar mais vídeos Esse aqui é o primeiro Naquele esquema Gostou do vídeo Dá um like Não gostou Dá um dislike Mas o principal Compartilha o vídeo 30.500 Libras de combustível Não é fácil Não é pessoal Valeu Fui